No Conexão Ciência, de estreia, vamos falar sobre os avanços e os desafios da agricultura e conhecer o trabalho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Eu vou conversar com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Nosso encontro é sempre às terças-feiras, às 8h30 da noite, aqui na NBR. Até lá! Conexão Ciência, estreia dia 30 de abril, 8h30 da noite, aqui na NBR. Conexão Ciência